Olá pessoal, está começando mais um Goiânia em Dia, o programa que movimenta a Prefeitura da cidade. As maternidades Dona Iris e Nascer Cidadão receberam o selo ONA e aconteceu a inauguração do Espaço Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro. Meu nome é Leonardo Rodrigues e começa agora mais um Goiânia em Dia. Na última semana aconteceu a solenidade que certificou as maternidades Dona Iris e Nascer Cidadão com a Acreditação Hospitalar Nível 1. Isso quer dizer que as unidades cumpriram ou superaram os padrões internacionais de qualidade e segurança no atendimento. Para receber o título, a unidade de saúde precisa ter a estrutura necessária e equipe de profissionais extremamente capacitados. Tudo feito para levar até você a excelência que a nossa cidade merece. E o Espaço Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro foi inaugurado pelo prefeito Iris Rezende na última segunda-feira. Com isso, Goiânia ganha mais um local que será referência da cultura goiana, contribuindo para a integração de toda a cidade. A construção, que tem mais de 2 mil metros quadrados, abriga um auditório para 200 pessoas, sala de imersão e estrutura completa para receber exposições, shows e peças teatrais. Tudo para acolher artistas e visitantes com muito conforto. É mais uma grandiosa obra da prefeitura que marcará o fim desta gestão. E o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!